Bom, no vídeo de hoje eu vou te passar uma estratégia que eu utilizo em todos os meus negócios para estar ganhando seguidores e fazendo vendas no Instagram todos os dias. Então, essa estratégia, ela serve para qualquer negócio, tá? Seja você querendo revender produtos importados, roupas, relógios, suplementos, seja você um afiliado ou você um produtor, serve para qualquer negócio online, tá certo? E como é que funciona essa estratégia? A gente vai utilizar o Instagram, que é uma das redes que eu acho que estão mais em alta no momento, então eu estou gravando esse vídeo aqui já em fevereiro de 2018. Então, é uma das redes sociais que está mais sendo utilizada, né? Então você tem que aproveitar dela para estar melhorando aí as suas vendas no seu negócio, tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, como você pode ver aqui no meu perfil, o meu perfil é João Pelo Mundo, se você quiser você pode entrar aí para você dar uma olhada. Esse perfil aqui eu utilizo para vender o meu curso no nicho de viagens, que é um curso sobre milhas aéreas. Como eu falei no vídeo anterior, se você não viu ainda, que eu falo a questão de não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Eu, como você pode ver, eu tenho projetos em vários nichos e eu ganho dinheiro de diversas formas na internet. Então esse aqui, esse perfil eu utilizo para estar trabalhando com o meu nicho de viagens, principalmente milhas aéreas. Então esse aqui é o meu perfil, é João Pelo Mundo. Eu coloco aqui uma descrição falando um pouco sobre mim, né? E sempre colocar aqui no caso, eu coloco um link que manda para a página de apresentação do curso. No seu caso aí, se você for afiliado, você coloca o seu link de afiliado. Se você tiver algum produto na internet, né? Se você for produtor, por exemplo, você coloca o link do seu produto aqui, né? E se você tiver uma loja, você pode colocar o link da sua loja online aqui no seu perfil do Instagram, tá certo? Lembrar de estar sempre postando, tá? Fotos no Instagram. Todo dia, pelo menos uma foto. O horário que geralmente dá mais engajamento para mim é por volta de seis da tarde, tá? Nos dias de semana. Então isso daí já dá para você ter uma base. E como eu falei, o principal, utilizar fotos bem feitas, né? Não colocar fotos com qualidade ruim e que tem relação com o seu nicho. Como você pode ver aqui, o meu são fotos de viagens que eu faço. Eu gosto bastante de viajar, é uma das coisas que eu mais gosto. E esse é um dos motivos também por eu ter esse projeto nesse nicho. E eu estou sempre viajando bem barato, então, para ajudar outras pessoas também a conseguir fazer o mesmo, né? E, bom, nesse vídeo, utilizar todos os recursos do Instagram. Transmissão ao vivo, stories. Utiliza tudo que o Instagram te dá para estar fazendo as vendas, tá? E como eu falei, postar aí todo dia pelo menos uma vez, mas o ideal é que seja duas ou três vezes. Mas agora vamos para a estratégia que eu vou te explicar aqui como é que faz. Primeiro eu vou te explicar como é que você pode fazer ela manualmente, tá? E depois eu vou te explicar como é que você pode automatizar isso, que é o jeito que eu faço. Mas vamos lá. A ideia que você tem que ter é o seguinte. Você tem o seu perfil lá, você trabalha com determinado nicho, no meu caso aqui é viagens. E aí o que eu faria? Eu vou procurar perfis no Instagram que tem relação com o meu nicho, né? No caso aqui, no meu, eu vou colocar aqui melhores destinos, que é um site de passagem aérea, ó. E aí eu vou entrar aqui no perfil deles, ó. Você tem mais de 500 mil seguidores. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma foto deles aqui. E eu vou ver as pessoas que curtiram a foto, né? Vamos ver alguma aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse primeiro, ó. Juarez Torres RJ. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em seguir ele, porque eu sei que ele tem interesse nesse assunto de viagens. E aí por que eu vou seguir ele? Eu vou seguir ele para ele ver lá no Instagram dele, que eu segui. E aí provavelmente, se ele gostar do meu perfil, se o meu perfil for um perfil bem feito, ele vai me seguir de volta, tá? E aí eu vou ganhar mais um seguidor e ele vai visitar o link, né? Provavelmente vai visitar o link que está no meu perfil e vai dar uma olhada no meu vídeo. E aí vai ser mais um visitante para o meu site e mais uma chance de eu fazer uma venda. Então, essa técnica funciona basicamente dessa maneira. Você vai procurar perfis do Instagram que tem a ver com o seu nicho. Vai ver quem comentou nas fotos e vai começar a seguir elas. Se você quiser, você pode até seguir e curtir algumas fotos para a pessoa ver você ali no perfil dela. Então, vamos voltar aqui para você ver. A gente pode pegar uma outra foto de uma viagem, a praia Itacarezinho. E aí se você pega e começa a seguir todo mundo aqui que comentou, vai lá, clica em seguir, curte algumas fotos. E aí você vai estar ganhando seguidores e mais gente vai estar conhecendo você, vai estar conhecendo os seus produtos. E aí você vai ter mais chances de fazer vendas. Essa estratégia funciona basicamente dessa maneira. Lembrar de que o perfil que você vai seguir tem que ter a ver com o seu nicho. Se você pegar um perfil que não tem nada a ver com o seu nicho, a pessoa provavelmente não vai te seguir de volta e aí essa estratégia não vai funcionar. E lembrando do perfil, tem que ser um perfil bem feito, com fotos boas, uma descrição legal, com o site lá no seu perfil. Então, é basicamente assim que vai funcionar essa estratégia. E aí você pode utilizar, além de perfil, você pode, por exemplo, utilizar das hashtags para ver todo mundo que utilizou a hashtag e tal. Você digita aqui uma hashtag no Instagram. Então, vamos colocar aqui, ó. Hashtag viagem. Hashtag viagem. Aí você visita aqui o hashtag viagem. E aí você começa a seguir todo mundo que usou essa hashtag. Você vem aqui, clica na foto, né? Clica no perfil da pessoa. Clica em seguir. A pessoa vai te ver. E aí, provavelmente, ela vai te seguir de volta. Porque você seguiu ela, você quer curtir algumas fotos. E é basicamente assim que funciona. E isso funciona muito, muito bem, tá? Eu utilizo isso em todos os meus negócios. Eu mostrei aqui o meu perfil de viagem, né? Para você ver que realmente serve para qualquer negócio. Mas você pode utilizar aí da maneira que você achar melhor. Independente do seu negócio, qualquer negócio online, o Instagram é uma ótima forma de você estar fazendo vendas. E como é que eu faço? Para não precisar de ficar entrando nos perfis e curtindo, Hoje em dia, tem algumas ferramentas que facilitam isso para você. Elas fazem isso automaticamente, tá? Então, o que a ferramenta faz? Eu vou te dar um exemplo aqui como é que eu utilizo ela. Eu coloco lá na ferramenta de automatização do Instagram o nome, né? De vários perfis que tem a ver com o meu nicho, né? Coloco ali uns 30 perfis que tem a ver com o meu nicho. E aí, todo mundo que seguia aquele perfil, que curtia alguma foto daquele perfil, essa ferramenta faz eu seguir aquela pessoa automaticamente, vai aparecer lá no feed dela, né? E lá no Instagram dela. E aí, essa pessoa geralmente me segue de volta. Esses 15 mil, eu estou com mais de 15 mil seguidores, como você pode ver, ó. Todos foram, a maioria, né? Foram utilizando essa estratégia, tá? De seguir e depois as pessoas me seguem de volta. Tá? E essas ferramentas de automatização não são muito boas. Porque você consegue tanto seguir, quanto deixar de seguir as pessoas. Tudo ela faz isso automaticamente pra você, tá? E eu consigo também configurar um direct pra pessoa... Assim que a pessoa me seguir, eu mando um direct pra ela automaticamente, não preciso fazer nada. E você configura uma ferramenta, convidando a pessoa pra assistir o vídeo. Ou de repente, no seu caso, você pode convidar a pessoa pra, sei lá, ver o seu canal no YouTube, visitar a sua loja. Então, isso do direct é bem legal também. Se você seguir aí o meu perfil, você vai ver. Segue aí o meu perfil, que assim que você seguir, você vai receber uma mensagem lá, assim, Olá, obrigado por me seguir. E agora eu te convido pra assistir o meu canal no YouTube. E aí eu coloco o link lá pra pessoa acessar o canal. Eu tô testando aí de qual que funciona melhor. Se é o canal, mandar pro canal ou mandar pra página de vendas, né? Do produto que eu tenho, mas qualquer um dos dois vai trazer resultado pra você. E como eu te falei, é automático. Você vai pagar ali a ferramenta por mês e a ferramenta vai fazer tudo pra você. Você não vai ter trabalho com isso, tá? Basicamente, o que você vai ter que fazer é responder os comentários, né? Das fotos e sempre... Uma dica também, sempre responder, interagir com as pessoas que interagem com o seu perfil e também responder os directs. Basicamente, você vai ter que fazer isso. Ou então, se você não quiser investir nessas ferramentas, né? Colocar... Fazer tudo manual. Se você não tiver dinheiro, você pode tentar fazer manual primeiro e aí assim que começar a cair suas vendas, você pega e compra uma ferramenta pra automatizar pra você não precisar te preocupar com isso. E as ferramentas que eu pesquisei e que tem hoje no mercado, que fazem isso, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você acessar, tá? Mas as ferramentas mais conhecidas são o InstaEasy e o Gerenciagran. Eu peguei lá no Hotmart. São os dois que mais são vendidos, né? E aí você pode dar uma olhada aí nas páginas deles, como é que funcionam as ferramentas, tá? Por exemplo, aqui o InstaEasy. Vamos ver aqui as funcionalidades dele, ó. Várias formas de se conectar. Você pode se conectar pro perfil, que eu falei do perfil. Pode ser por localização. Pode ser por hashtag, que eu falei também. De repente, você tem um negócio local aí. E aí você quer seguir todo mundo da sua cidade. Isso aqui é bem legal também, tá? Pra quem tem negócio local, utilizar essa funcionalidade da localização. Deixar de seguir, automaticamente também. A ferramenta trabalha 24 horas por dia. Então, essa ferramenta aqui é muito boa. Eu, inclusive, indico ela pelo preço, tá? Ela é mais barata que a outra. Ela é 127 mensal, mas é pra dois perfis. Então, dá 60 reais pra cada perfil. É a mais barata. Então, custo-benefício, né? É o melhor. Então, a ferramenta é muito boa. O InstaEasy. E também tem esse aqui, Gerenciagram, que faz basicamente a mesma coisa também, mas ela é um pouco mais cara, ó. Ela é 89,90 pra uma conta só. Entendeu? Então, ela é um pouco mais cara. Mas aí você pode dar uma olhada aí também. Vou deixar os links aqui na descrição pra você ver. E ver qual ferramenta que você gosta mais. Mas eu, hoje, ainda não sei quando você vai ver esse vídeo, como é que vai montar os preços. Hoje, eu acho que a melhor é essa aqui, tá? Mas as duas funcionam bem. E aí você pega aí a que você achar melhor. Tá bom? Bom, então, eu espero que você tenha gostado dessa estratégia. Não esquece aí de se inscrever no canal pra estar recebendo outros vídeos com dicas pro seu negócio online, tá? Segue aí o meu perfil no Instagram também. Pra você ver como é que funciona, como é que eu uso a ferramenta, tá? Como é que eu faço no Instagram. Pra estar mandando direct, postando as fotos. Então, é... Bom, então é isso. Se você tiver alguma dúvida, você pode postar aqui nos comentários, tá? Que eu vou te responder. E não deixe de começar a utilizar o Instagram no seu negócio. Eu tô vendo que tem muita gente pecando nesse aspecto, né? Porque tá dando bobeira de não utilizar essa ferramenta, que é praticamente gratuito, né? Você vai pagar ali uma taxazinha de 60 reais por mês só. Mas vai estar ganhando ali centenas de seguidores todos os dias. E a possibilidade de você estar fazendo venda todo dia é muito alta, tá? Então, essa é uma dica aí pra você utilizar no seu negócio. Tá bom? Bom, então é isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.